Não estou bem ao pé de ti E assim passamos a vida Se eu digo sim, tu dizes não Se eu digo não, ai tu dizes sim Vive-se assim em discussão Numa constante contradição Zangada foste-te embora Pedi que não me deixasses E quando voltaste agora Tive pena que voltasses Não posso viver sem ti Não posso viver contigo A vida assim eu já vi Vem a ser um grande castigo Se eu digo sim, tu dizes não Se eu digo não, ai tu dizes sim Vive-se assim em discussão Numa constante contradição Se queres sair eu não quero Se tens calor tenho frio Se te espero, desespero Não me esperas, desconfio A minha cabeça tragua Em constante burburinho Se queres vinho bebo água Se tu queres água eu bebo vinho Se eu digo sim, tu dizes não Se eu digo não, ai tu dizes sim Vive-se assim em discussão Numa constante contradição Contradição Se eu digo sim, tu dizes não Se eu digo não, ai tu dizes sim Vive-se assim em discussão Numa constante contradição A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.